Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando aqui nosso dia, olha só, com ninguém mais, ninguém menos que Nick Walker. Quem vê o canal lembra que a gente fez um vídeo do Nick Walker ontem, como ele melhorou as poses, como que o duplo bíceps de frente dele está com a cintura muito mais controlada, com uma contração abdominal diferente, como isso mudou meio que da noite para o dia, depois que ele foi para Dragon's Lair, era um mistério, enquanto você pensa no mistério já se inscreve no canal, porque lembrando, daqui a algumas semanas já estarei lá em Las Vegas para cobrir tudo e trazer tudo, tudo e tudo e mais um pouco do Olympia para vocês, uma cobertura que vocês nunca viram. Eu até mencionei no vídeo de ontem que possivelmente ali até, cara, será que é o Milos que foi dar uns pitaco ali no Nick Walker, nas poses, porque esse é o lance, né? Você estar na Dragon's Lair, você estar ali em Las Vegas, que hoje é a meca da musculação mundial, você tem acesso a esse monte de cara, Jay Cutler, a Milos Archev, a Flex Lewis, um monte de gente muito boa ali que está girando e pode acabar te ajudando muito, sem falar na motivação, né? Que é o principal ponto que o Nick Walker falou, estou aqui pela motivação. Então, voltando, ontem eu joguei, será que o Milos se encontrou com ele? E olha só que coisa, cara, hoje bem cedinho, bem de manhãzinha, o que que saiu aqui no Instagram do Milos? O encontro do Milos com o Nick Walker na sala de pose. Aí está o Milos ali, puxando o saco do Nick Walker e o Milos fala assim, Ah, estou espiando aqui minha competição, meus adversários, né? E tudo mais. Mas aqui falando sério, foi um prazer aqui me encontrar com o Nick Walker, treinando lá na Dragon's Lair, etc. Aí ele falou para o Milos assim, eu sei, Milos, que você não acha que eu posso ganhar, mas fica me olhando, você vai ver só. E aí o Milos fala assim, então, cara, teve uma hora que eu olhei na direção dele e eu vi que ele estava fazendo perna, treinando pernas, numa rosca no banco Scott, cara. E ele falou assim, cara, como ele está fazendo perna na rosca Scott? E o Milos só falando na zoeira. Quando eu cheguei perto, ele não estava treinando perna, ele estava treinando braço. É que o braço dele parece uma perna. Meu Deus, hein, Milos? Meu Deus do céu, hein, cara? Se o Bede Chaim ouve uma dessa aí, cara, nossa, você estava ferrado. O Milos e o Hassan podem, tudo. E o Milos continua, ele está 100% convencido que ele pode ganhar. E eu admiro muito isso nele. Tenho que admitir, isso é muito possível. Isso é muito possível. O Nick é um monstro, está quase pronto para o palco, 123 quilos. Foi um prazer ver você, campeão. E aí o Matt Jensen deixa aqui, né, um comentariozinho também, né, cara? Olha só aqui. Significou muito para ele, viu, Milos? O tempo ali que você tomou, que você passou com ele. Muito obrigado. A gente sabe que o Milos tem alguns caras que ele está preparando e treinando para o Olimpia. O Senson Dauda é um deles, é um concorrente direto ali, vamos dizer. Ainda não é, mas chegando na hora do Olimpia é muito possível que seja. Mas isso não quer dizer que o Milos, enfim, não vai dar uma ajudinha ali se o Nick Walker pedir. Ou se ele, todo mundo quer contribuir nesse momento, né, cara? Para o bem. É uma comunidade muito unida, ainda mais quando você está numa academia como a Dragon's Lair, onde todo mundo parece trabalhar meio que em conjunto ali. A gente tem visto aqui o Big Remi se mostrar um pouco mais, né? O Chad Nichols está mostrando um pouco mais ele. O Dennis James também postou aqui esse storyzinho. E, cara, a gente está sabendo que está esquisito ali os quadríceps do Big Remi. Eles vinham esconder as pernas dele, mas chegou um momento que não tinha mais como esconder. E eles tiveram que mostrar, não tinha mais como esperar. E por falar em não ter mais como esperar, tem uma coisa que você não pode mais esperar. É o Black November da Insider. Esse é o melhor momento do ano para você comprar suas peças Insider, para você renovar o seu estoque, aumentar a sua coleção. Então, diversos itens do site durante o mês de novembro estão remarcados, estão com descontos especiais de até 40%. E usando o meu cupom, o cupom SHINE15, além desse desconto do preço remarcado no site, você tem 15% de desconto adicional com o cupom. Então, cara, esse é o momento. Você já tem Insider, gosta, corre lá, aproveita. Quer experimentar Insider? Não vai se arrepender. É o momento. Fica aqui a sugestão Tech T-Shirt, a campeã de vendas aqui no site, com diversas cores, diversos tamanhos. Mas eu vou te avisando, hein, cara? A Insider no Black November costuma esgotar meio que rápido. Então, se fosse você, eu corria lá agora. Para garantir as suas peças, não esquece, InsiderStore.com.br e o meu cupom SHINE15. Valeu. O Jorlan Vieira foi avaliado pelo Kaique Pro. Kaique de Oliveira, olha só, dois caras que eu adoro demais, cara. Meu Deus do céu. O Jorlan fala assim, obrigado, champs, pela força. O Rude Boy comenta ali também, a aldeia. Eu fico feliz em ver o Jorlan, cara. Olha só, um baita de um físico. O Jorlan fala assim, ah, o físico do Jorlan é feio. Ah, o avidão do Jorlan, meu Deus. Não sei o que lá. E o engraçado é o mesmo cara que fala, quando fala de estética no bodybuilding, fala assim, não, a Open tem que ser monstro. E aí os caras... Então você percebe que muita gente, muitas vezes, quer apenas criticar alguma coisa, criticar alguém. É claro, eu também admito, o físico do Jorlan não é um físico super estético. O Jorlan também sabe disso. E ele não se vende como um bodybuilder estético, ele não se vende como o cara das linhas, nem nada disso. Mas o Jorlan, ele faz o que ele pode com o material que ele tem, e considerando o material genético que ele tem, e considerando de onde ele veio, de onde ele começou, o que ele atingiu e o que ele está atingindo com esse físico, depois de tantos anos de treino também, de lesões e tudo mais, cara. É fantástico, é um físico interessantíssimo aí, com muito músculo, com músculo denso, músculo sólido, poses de costas muito boas, poses laterais muito boas. Tem ninguém falando que o Jorlan pode ser Mr. Olimpia ou algo do tipo, mas a gente tem que admitir, eu acho que quem gosta do esporte, e quem faz uma forcinha ali para entender, consegue entender que o que o Jorlan conseguiu atingir com o físico dele, é espetacular. Lembrando que ele é de uma época, cara, que ele competia, por exemplo, ele ganhou Arnold Classic Brasil, teve uma época que o Jorlan, era super difícil de ser batido dentro do Brasil, e isso tinha dado direito a ele de ter seus Pro Cards, mas na época, em 2014, 2015, 2013, cara, eu lembro que teve um Arnold Classic, eu estava no estande da Probiótica, eu trabalhava na Probiótica ainda, e por algum motivo eu não consegui cobrir, estava até nas finais, eu adiantou, eu não lembro, eu só lembro que o Jorlan passou, cara, carregado, literalmente carregado, uma turma, uma galera, e o Jorlan nos ombros dos caras, com o troféu, e passou, Chayim, ganhei, Chayim, ganhei, então, essa é a história do Jorlan, que é muito importante, que tem que ser louvado, era um cara que foi contra tudo e contra todos, num momento onde o bodybuilding era contra tudo e contra todos, e mesmo dentro do bodybuilding, os dirigentes eram contra tudo e contra todos, era difícil, era aquela época que o cara tinha o direito ao Pro Card, e o dirigente não dava, falava assim, não, você não pode ganhar seu Pro Card, era, cara, vocês não imaginam, quem chegou no esporte 2, 3 anos, não imaginam o quão ruim era o bagulho antes, quão complicado era antes, por isso que eu fico triste, e me sinto, às vezes, fracassando na minha missão de passar a informação, quando eu vejo os mais jovens criticando o Jorlan, os caras não sabem isso aqui, do que esse cara passou, e do que esse cara fez, do que esse cara enfrentou, da resistência que ele foi, de tudo que ele fez, pra fazer o nosso bodybuilding continuar andando, então, caras como ele, caras como Eduardo Correia, caras como Maradona, foram a resistência, no momento que era, muito, mas muito, inimaginável, pra esses caras de hoje, a galera que tá aqui hoje, 5% ficaria no esporte, 2%, a maioria, não ia conseguir, cara, não ia aguentar, ia espanar, porque o negócio, era muito mais complicado, em todos os sentidos possíveis, então, fica meu parabéns aí, pro Jorlan, fico muito orgulhoso, não só pra ele, como pra todos os bodybuilders aí, que levaram o nosso esporte, que trouxeram o nosso esporte, até onde a gente está hoje, cara, muita gente, talvez não se lembre, mas ano passado, a gente teve aqui, uma press conference diferente, os caras vieram ali, 2x2, e dois caras, que eles puseram juntos ali, estava escondido ali, Nick Walker, a sua esquerda, Hunter Labrada, a sua direita, o Nick Walker, já chegou de regata, o Hunter chegou de boa ali, com a borsinha dele do lado, mãozinha na frente ali, o Nick Walker todo mitidão, falando que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia acontecer, que não sei o que lá, e o Hunter todo na humildade ali, dois dias depois, o Hunter Labrada, ficaria em quarto lugar, e o Nick Walker, ficaria em quinto, e aqui a gente vê uma postagem, do Hunter Labrada, atual, ele falou assim, ó, tô ficando seco, tô tentando ficar, como se alguém tivesse me esquecido no forno, de tão seco, esturricado, que eu vou ficar, e ele fica feliz aqui, que tá com um fotógrafo bom na cidade, tirando boas fotos dele, ele tá muito bem realmente, ele espera ele chegar bem mais pesado, esse ano, do que ano passado, mais pesado, consequentemente, maior e mais volumoso, e enquanto mantém aí as linhas, a gente não gosta do físico dele, acha que ele não tem cortes tão profundos assim, ou até que tem que concordar com isso, mas tirando esse lance, de não ter cortes tão profundos, o resto do físico, acaba fluindo muito bem, acaba sendo um físico, uma mistura ali de freak, com até um pouco de classe, porque ele consegue posar até que legal, e cara, não sei, pode ser que, eu não ficaria surpreso, eu não ficaria surpreso, se o Hunter Labrada terminasse, a frente do Nick Walker, novamente, esse ano, porque é um cara, que a galera não dá muito pra ele, mas é um cara que aumentou de volume, e o povo, às vezes o pessoal, às vezes os fãs, ele só vem uma mudança no cara, quando o cara faz que nem o senso da aula, ganhou 20kg de um ano pro outro, 30kg de um ano pro outro, essas mudanças sutis aí, de 4, 5kg, que não é tão sutil assim, mas que a gente consegue perceber, o fã normal, às vezes fala assim, ah, não mudou nada, não sei o que lá, quando chega no palco, o cara, arrebenta, então vamos continuar acompanhando, é um nome forte aí também, Hunter Labrada, não deixem esse nome fora da sua listinha aí, porque ele pode impressionar muito, eu vou ficando por aqui, e daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês, valeu!